Hoje Tô me sentindo muito só Tá difícil esquecer O que a gente fez foi lindo Hoje Uma canção trouxe você Nela eu pude relembrar Lindos momentos, loucuras e prazer Hoje Quero gritar, quero dizer Quero dizer Hoje O mundo inteiro vai saber Que amo você Hoje Por um minuto vai me ouvir É o bastante pra saber Se não voltar Não vou mais resistir Hoje Quero gritar, quero dizer Quero dizer Hoje Hoje O mundo inteiro vai saber Que amo você Hoje Hoje Vou dar um basta nessa dor Vem salvar a minha vida Eu te preciso Eu te preciso Imploro Por favor Hoje Hoje Quero te dizer Te amo Te quero Te quero Te amo Hoje Quero te dizer Te amo Te quero Te amo Te quero Te quero Te quero Te quero Te amo Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer, quero dizer, hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber, que amo você, hoje, hoje, vou dar um basta nessa dor, vem salvar a minha vida, Eu te preciso, imploro, por favor, hoje, quero te dizer, te amo, te quero, te amo, hoje, quero te dizer, te amo, te quero, te amo, te quero, te amo. Eu te preciso, imploro, te amo, te amo, te amo.